A gente esperava um jogo bem melhor para nós, com todo o respeito que o adversário merece, mas era um jogo de gol para igual, um jogo de 3 a 2 no mínimo. E o time foi muito abaixo do que a gente programou, tanto na questão de saque e o contra-ataque. O contra-ataque nosso foi, a palavra mais que se encaixa, foi ridículo, porque um time do potencial que a gente tem e do que a gente faz no treinamento, chegar no jogo e apresentar isso de contra-ataque, foi ridículo. Então, a gente vai ter que repensar muita coisa, porque a gente pensava já que estava em um ritmo de crescimento e hoje mostrou que a gente deu 4 ou 5 passos atrás. É do jogo, a gente sentiu o jogo fora, muito bem montado o time do Juiz de Fora, mas isso não impede que o meu time jogasse acomodado como jogou. Então, agora é continuar treinando, tem muito campeonato pela frente, nós temos 3 jogos como era do Juiz de Fora, de igual para igual, equipes que vão brigar ali de oitavo para baixo, ou melhor, para a décimo segundo, e a gente tirar proveito desses jogos todos que a gente vai fazer em casa. Então, bora aqui para frente e continuar trabalhando para melhorar o número de erros que a gente teve aqui, que foi grande hoje.